Olá amigos do site da Band News FM Rio de Janeiro. Nos meus comentários de hoje os investidores seguem ampliando o risco, colocando recursos na B3 e no mundo também, mesmo considerando que não vamos ter reforma da Previdência, mas considerando a inclusão de 15 medidas na área econômica. No plano político o candidatíssimo Geraldo Ockmann, governador de São Paulo, deu declarações reformistas falando em simplificações tributárias, em déficit primário constante, o que é uma situação grave para a economia, e reforma do Estado, ou seja, tamanho do Estado e interferência do Estado no restante da economia. O ministro Diogo Oliveira do Planejamento falou que sem reforma da Previdência o orçamento de 2019 fica bastante apertado e terá que remanejar verbas de outras áreas. Em dia de vencimento de índice futuro, mercados controlados, mas o ponto diferencial foi a divulgação da ata da última reunião do Fed americano, o Banco Central, que não a primeira leitura mostrou estar suave, mas lendo melhor nas entrelinhas mostrou que não está descartada a possibilidade de quatro altas ao invés de três da taxa de juros no ano de 2018 e os mercados a partir daí passaram a ficar bastante instáveis. Tivemos ainda declarações de presidentes regionais do Fed, essas muito mais ponderadas, essas muito mais suaves, de tal ordem que faltando cerca de meia hora para o encerramento do mercado por aqui, a B3 a Bovespa mostrava uma elevação de 0,82%, índice em 86.496 pontos, mas ao longo do dia bateu um novo recorde em 87.358 pontos, o dólar por aqui oscilou bastante também entre o positivo e o negativo, mais até para o positivo, mas fechou em queda de 0,21%, moeda americana cotada a R$ 3,26. Taxa de juros por aqui em queda e no mercado americano, faltando também meia hora, tínhamos uma pequena alta do Dow Jones e o Nasdaq também subindo 0,55. E eu destaco que na B3, na Bovespa, é o sexto pregão seguido de alta. Amanhã uma agenda nos Estados Unidos que traz os pedidos de auxílio de desemprego na semana, discursos do presidente do Fed de Atlanta e também de Nova York e o PIB do Reino Unido. Mas isso é papo para a gente falar amanhã. Até lá então, boa noite a todos. A Band News FM está em todas as redes. Não deixe de se inscrever e seguir nossos canais. A Band News FM está em todas as redes. E aí